Música General Carneiro recebeu neste domingo, dia 4 de setembro, a segunda edição da Marcha para Jesus. O maior evento cristão da região foi marcado pela fé e pela animação dos fiéis, que se uniram para louvar a Jesus Cristo. Muita fé e é muito bom ver o pessoal se unindo em fé para celebrar o nome de Jesus. É um evento cristão, não só para o evangélico, porque cristão é todo aquele que crê em Deus. E a gente vê a movimentação das pessoas, pessoas de várias denominações evangélicas, pessoas católicas. A importância para o município é centralizar as pessoas para que possam crer mais em Jesus Cristo. Uma alegria muito grande, né? A gente sempre fala que Deus surpreende nós, né? E Deus mais uma vez nos surpreendeu com um evento bacana desse aí. A marcha teve início aqui em frente à Prefeitura Municipal da cidade. E reuniu centenas de pessoas que saíram em caminhada, marchando por Jesus. Antes de sair em marcha, uma enorme bandeira foi estendida sobre as pessoas. E ao longo do trajeto, os guerreiros de Cristo mostraram muita animação. Com suas enormes bandeiras, eles animaram a marcha para Jesus. É algo que vem de dentro para fora, né, cara? A alegria do Jesus que nos enche e faz com que a gente segue nessa caminhada, expandindo o Evangelho dessa maneira aí. Através de batucas e bandeiras, põe a glória dele. Conta pra gente o que é o Guerreiros de Cristo. Nós somos ex-membros torcedores de torcida organizada, que tivemos um encontro verdadeiro com Jesus. E hoje a gente vive aquilo que a gente vivia naquela época, hoje pra honra e glória dele, fazendo essa festa aí. Quantos integrantes fazem parte aqui? Somos mais de 80 integrantes da cidade de Curitiba. Temos no litoral do Paraná, cidades da região metropolitana, fazenda Rio Grande e Colombo. Somos um grande aglomerado de pessoas que adoram o Senhor Jesus Cristo através de batucas e bandeiras. A expectativa pra evento de hoje aqui em General Carneiro? É a maior possível, porque a gente veio de Curitiba pra cá com essa expectativa já de alguns dias, né. A gente chegou aqui e foi muito bem acolhido pelas pessoas, pelo público daqui, né, os moradores e principalmente pela organização. Bora marchar então? Bora marchar, vamos pra cima. Jesus é o caminho. Eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus, devido a dois anos de pandemia, tivemos a primeira marcha pra Jesus em 2019. Que tivemos uma expectativa de quase 3 mil pessoas e infelizmente teve a pandemia em 2020 e 2021, não podemos continuar. Não foi feito, mas esse ano, pela bondade de Deus, está aí essa importante segunda marcha pra Jesus. Uma forma diferenciada de estar fazendo a religião, fazendo que as congregações e as pessoas se unam mais pra uma reza só, uma marcha só, que é sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes de Deus, que eu sempre falo de Jesus, né, dependente do credo, do modo de crer e da igreja que frequenta. E nós só temos a agradecer por ser excluído da nossa cidade, temos vários visitantes. Visitantes que lotaram a área central da cidade, em frente à Praça da Bíblia. Os fiéis acompanharam apresentações musicais, pregações dos pastores e muito louvor a Jesus Cristo. Ah, é uma bênção, um prazer pra nós estarmos aqui. Nós estaremos hoje ministrando louvor, né, louvor é uma palavra nessa marcha. E o pessoal está de parabéns, a cidade está de parabéns, um evento maravilhoso. Vamos se reunir todos os cristãos pra fazer essa marcha maravilhosa em General Carneiro. E para a organização, o evento foi um sucesso. Superou, superou mais do que a outra vez, né. A outra vez a gente teve um público de quase 3 mil pessoas, acredito que agora tem um pouquinho mais, né. É uma alegria muito grande hoje, um evento que une todas as igrejas. Estamos muito felizes. A população participou, queria também deixar aqui meu agradecimento ao pessoal que ajudou nós, os patrocinadores, o comércio local, os empresários, a prefeitura, todos os pessoal que estão junto com nós. E a gente gostaria de agradecer que o Conselho Municipal de Pastores, né, sem vocês a gente não conseguiria fazer um evento desse tamanho aí. Maravilha, a gente agradece a Deus em primeiro lugar, agradece ao poder público, agradece às igrejas, aos pastores e a vocês também por estarem fazendo essa cobertura aqui pra nós. Deus abençoe. Deus abençoe.